Cristina? Oh Rafael querido Eu estava aqui te esperando Você está fazendo o que aqui na minha casa? Não entendo Rafael Por que você fala assim comigo? Não, não, não Cristina Eu não acredito mais em você Por trás dessa carinha de anjo Existe uma mulher perversa Sem coração Que só pensa em fazer maldade Eu sempre cuidei Rafael dessa casa De você De seu filho Tudo isso porque eu te amo Jamais faria mal alguma a você Agora não entendo Por que a gente está falando assim comigo? Não Cristina Não adianta mais se explicar Só vou dar um minuto Para você desaparecer da minha casa E sumir da minha vida Inferno Isso é tudo culpa Daquela selvagem Mas se eles estão pensando Que vão se ver livre de mim Mas eles estão enganados Selvagem Alguém Eu sei? Obrigado.